Aí o Davi dominando, devolve pro Rafael, mais atrás do Fabinho, Somalha na grande área, ele faz o levantamento. Somalha, tocou de cabeça, agora vai ficar atrás pro giro, GOOOOOOOL! De Thiago Neves, para o Fluminense! O toque sutil do Somalha, o giro belíssimo do Thiago Neves! Aos 45 minutos e meio, faz o segundo para o Fluminense, o sétimo dele no Campeonato Brasileiro e o artilheiro do time. No momento em que está encerrado o primeiro tempo, o Fluminense volta a ficar na frente do marcador, vencendo por 2 a 1.